Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito. Homem mata a esposa e a filha a facadas e a sogra a marteladas. Um jovem de 21 anos matou a esposa, a filha e a sogra em Cacom de São Paulo. Após o triplo homicídio, Gustavo Antônio Siqueira da Silva se entregou à polícia militar no domingo, dia 12. Segundo a polícia, os homicídios foram motivados após uma discussão. Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, e Júlia Emanuele Lima da Silva, de 1 ano e 11 meses, foram mortas a facadas em casa no bairro São José na noite do sábado, dia 11. O suspeito passou a noite com os corpos de mãe e filha na residência. A sogra dele, Isabel Cristina, de 53 anos, foi ao local na manhã do domingo, após passar a noite trabalhando, e também foi morta pelo genro a marteladas. Após cometer os homicídios, o suspeito fugiu para a área rural e tentou tirar sua própria vida. Como não conseguiu, ele decidiu se entregar. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública, SSP, o homem ligou para a PM e confessou ter matado a esposa, a filha e a sogra. Ele disse que queria se entregar e indicou que estava na entrada da estrada para o distrito de Barrânia. Os policiais foram ao local indicado e encontraram o suspeito com ferimentos na testa, no pescoço e no punho da mão esquerda. Ele foi levado ao pronto-socorro de Itapiratiba, onde recebeu atendimento médico. A polícia foi até a casa, onde o suspeito morava com a família, e encontrou os corpos. Segundo a polícia, ele afirmou que usou entorpecentes entre a noite do sábado e a madrugada do domingo. E, ao chegar em casa, passou a discutir com a mulher, porque achava que ela estava traindo ele. Ele esfaqueou a companheira, sendo que um dos golpes atingiu a filha, que estava no colo da mulher. Após assassinar mãe e filha, o suspeito então saiu para usar entorpecentes novamente. Mas, sabendo que a sogra chegaria pela manhã, esperou para matá-la também, temendo que ela chamasse a polícia. Quando a mulher chegou e entrou pela porta da cozinha, ele a atingiu com diversos golpes de martelo, atingindo a vítima na cabeça. A sogra morreu no local e o corpo dela foi arrastado para um dos quartos da casa. O autor dos crimes foi encontrado pela polícia com uma barra de ferro de construção e pedaços de vidro. Ele tentou cortar o próprio pescoço e os punhos. A polícia civil apreendeu na casa objetos utilizados nos homicídios, além de quatro pinos vazios de cocaína e também um cigarro de maconha. O homem foi autuado em flagrante por triplo homicídio qualificado e permanece à disposição da justiça. A prefeitura de Caconde decretou o luto de três dias. Abre aspas, neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade e sentimentos de pesar aos familiares e amigos das vítimas do bárbaro crime. Fecha aspas, diz o trecho da nota publicada nas redes sociais. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.